Eram por volta das 19 horas e 40 minutos de ontem na rua Itacolomi, aqui em Pato Branco, quando aconteceu este grave acidente que vitimou Giovanni Sudowski, que conduzia a motocicleta. Esta imagem, flagrada por câmeras de monitoramento, mostra o exato momento que o jovem colide com o gol. Só estava o condutor, inclusive ele estava saindo da empresa que fica aqui perto, e o condutor da motocicleta estava vindo pela Itacolomi, sentido ABR, ao tribo da Itacolomi, onde veio a colidir com esse gol aí. Estava em uma velocidade acima da pica, dá-se a impressão, né? É, segundo as testemunhas que viram, disse que ele estava em alta velocidade, né? Isso aí dá para comprovar pelas avarias que aconteceu, tanto na moto quanto no gol. Então, a princípio, ele estaria em uma alta velocidade. Com a força da batida, a moto colidiu ainda neste palio que estava estacionado. O condutor da moto foi atendido ainda no local do acidente para os primeiros socorros, mas acabou falecendo no hospital. O motociclista, ele deve tomar cuidado consigo e também com outros, né? Então, ele é o ponto fraco. Se ele colidir com alguém, com certeza quem vai levar a pior é ele. E é isso que nós estamos presenciando aqui. Então, nós pedimos mais responsabilidade aos condutores de motocicletas, que, como eu falei anteriormente, já são vários acidentes no mês que passou, no mês de abril, com várias vítimas, inclusive vítimas fatais. Então, nós pedimos aos motoristas que tenham maior consciência, né? Que tenham responsabilidade no trânsito para não ser uma próxima vítima. Tchau, tchau, tchau.